Deu para te ter e entender como eras Tu que me queres e não queres cada dia assim Sem ti Eu para ti, para mim, tudo era um sonho de saber construir este amor para mim Por ti A cada dia tu me das e me tiras assim Sem querer não perder o que pensas de ti Por mim É a minha dor e sente o que é o amor Sem perceber se vi esta minha vida Vejo que nós dois a ilusão nos mantinha assim Por ti Quero me lembrar como era sem te ter Para ti o que fui mas sem ser agora eu sei por mim Sai ti Eu vou aprender contigo A saber esquecer Sem perceber se vi esta minha vida Vejo que nós dois a ilusão nos mantinha assim Por ti Por ti Quero me lembrar como era sem te ter Para ti o que fui mas sem ser agora eu sei por mim Sai ti Quero me lembrar como era sem te ter Quero me lembrar como era sem te ter Para ti o que fui mas sem ser agora eu sei por mim Sai ti Nam 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 Tchau, tchau.